E esta semana faço parte também da Especial Literatura Fantástica pela Cláudia, a mulher que ama livros. Se chegaram aqui agora e ainda não tinham ouvido falar da Especial Literatura Fantástica, eu vou deixar o link na descrição para vocês verem o vídeo da Cláudia que saiu ontem. E recordo-vos que amanhã há vídeo também no canal da Flipa, do Flipa Books. Eu vou falar-vos de vários livros e várias, essencialmente, séries de fantasia. Na sua maioria eu já as comecei a ler, mas há aqui algumas que eu quero ainda ler. Então vou começar por fantasia urbana. E a primeira autora que eu vou falar é Jim Butcher. E eu gosto imenso, imenso desta série que vos vou falar, que é The Dresden Files. Em Dresden Files nós temos uma personagem principal que é o Harry Dresden, que é o primeiro detetive feiticeiro. E passa-se na cidade de Chicago. É também contado na primeira pessoa. E eu estes ouvi em formato audiobook. Como tem o narrador, é um ótimo narrador. É um ator que fazia de Spike na série Buffy. Ele tem uma excelente dicção. Ele consegue trazer um pouco de humor para as falas da personagem. A personagem é uma personagem irónica e um pouco sarcástica, a personagem do Harry Dresden. E como é narrado na primeira pessoa, eu acho que ele consegue trazer isso para a parte oral do texto. Existem até neste momento 15 livros publicados. Storm Front, que é o primeiro. A próxima secção deste vídeo são autores portugueses. A primeira autora que vos quero falar é a Sandra Carvalho. A saga mais conhecida e mais antiga é a Saga das Pedras Mágicas. Ela criou um mundo que vai beber muita inspiração a high fantasy. Algumas coisas vai buscar a Juliette Marillia, especialmente os primeiros livros. Depois começa a fazer uma coisa que começa a ser mais única e mais a própria voz da autora. Eu não vou alongar muito sobre esta série. Vou deixar, no entanto, um vídeo de recomendação, se quiserem saber mais sobre esta série. A Patrícia, do canal O Prazer das Coisas, o canal e-blog, tem um vídeo de opinião sobre estes livros. Se não quiserem ouvir depois do resto da série, ouçam pelo menos do primeiro livro, para terem uma ideia sobre o que é que é a série. E, sério, eu gostei imenso da maneira como a Patrícia conseguiu falar sobre esta série. E, por isso mesmo, não vou alongar mais. A segunda autora que vos quero falar é a Inês Botalho. E ela escreveu uma trilogia. A trilogia chama-se O Céptro de Aersis. É uma trilogia que também se pode dizer que seria de high fantasy. Apesar de ter a parte mágica, passa-se num mundo paralelo ao nosso. É uma fantasia que mete fadas, essencialmente. O primeiro livro é A Filha dos Mundos. O segundo é A Senhora da Noite e das Brumas, e é o meu preferido da trilogia. E o terceiro é A Rainha das Terras, da Luz, e do qual eu não me recordo se realmente o li. Foi uma trilogia que eu li já há muitos anos, há vontade de 10 anos. Sei que na altura gostei muito. O terceiro autor português é o Filipe Faria. O Filipe Faria é um dos poucos autores portugueses que eu conheço, que escreveu Fantasia Épica. Ele escreveu uma série que se chama Crónicas de Alária, e é uma série em que os personagens principais vão numa cruzada, vão numa aventura, vão naquilo que os ingleses chamam que é uma quest. Temos algumas personagens que podem ser consideradas personagens tipo, neste tipo de livros. Temos um guerreiro, temos um mágico, temos um anão e uma princesa guerreira. É muito interessante o mundo que ele criou. Talvez pela idade em que o Filipe realmente começou a escrever estes livros. É normal que alguns livros no início tenham algumas falhas, ou que o mundo seja um pouco... Alguns primeiros livros nós não nos apercebemos do que o mundo é tão rico como ele realmente é, mas pronto, eu penso que isso também tem a ver com alguma inexperiência que o autor tinha na altura. Mas é uma série que eu recomendo, mas vão com a ideia que é um pouco descritivo, e se não é o tipo de fantasia que vocês gostam, então passem para a frente. As Crónicas de Alária têm sete livros, e o primeiro livro é A Manopla de Karastan. Entramos agora na fantasia épica. A fantasia épica é inspirada muito nos tempos medievais, por isso mesmo aparecem reis, guerreiros, lutas entre reinos e por aí a fora. O primeiro é do autor David Gamal, eu posso estar a dizer mal, eu vou deixar escrito, e a série chama-se The Drenai Saga. Existem apenas dois livros que eu conheço traduzidos em português, e são os dois últimos da série, que é o Lobo Branco, White Wolf, e The Swords of Night and Day, Espadas da Noite e do Dia. São os únicos que eu conheço que estejam traduzidos para português. No entanto, a série tem 11 livros, e vai sobre um povo, e sobre alguns guerreiros desse povo. Portanto, nós temos o Druss, que é guerreiro inicial, assim, plenda, e depois no White Wolf, temos outra personagem, mas que é considerada a reencarnação desse herói inicial. Isto se eu não me estou a enganar em nada, porque lá está. Foi uma série que eu comecei a ler em português, e comecei pelo fim. Uma outra série do mesmo género, mas que eu confesso que ainda não li, que é uma das séries que eu tenho mais curiosidade, é The Wheel of Time, A Roda do Tempo, do autor Robert Jordan. É uma série que tem imensos fãs, pelo mundo fora. Eu penso que tenha sido traduzido, pelo menos parcialmente, para português, e que foi uma série que eu tomei conhecimento dela porque descobri que o Brandon Sanderson tinha terminado a série. Ou seja, Robert Jordan, infelizmente, faleceu antes de terminar a série, e a sua viúva contratou o Brandon Sanderson para escrever os últimos livros. O que é algo que é extremamente, eu acho que é extremamente interessante, e que não costuma ser muito habitual. É uma série que se passa entre o passado e o futuro, e que conta as histórias sobre a luta de um homem que combate The Evil One, e que nesse processo de lutar contra o mal, poderá salvar ou destruir o mundo. E é pouco mais do que sei. É uma série que eu quero imenso, imenso, imenso ler, porque também são vários livros. É daquelas séries, assim, longas, longas, longas. Mas eu acho que é interessante. Outro autor que eu vos quero recomendar, e que eu estou sempre a recomendar este autor, é o Stephen King. Não, não vou falar de livros de horror. Vou falar sobre uma série que ele tem que se chama The Dark Tower, e que vai ser uma adaptação cinematográfica dos livros brevemente, ainda este ano, e vai, e também, possivelmente, uma parte da história vai ser adaptada para série, série televisiva. The Dark Tower são oito livros, e é uma mistura de géneros. Temos fantasia, distopia, western, viagens no tempo, mundos paralelos. Se gostam de fantasia, e se gostam de fantasia em que existe uma cruzada em que as personagens têm que cumprir alguma coisa, mas que, pronto, não é uma coisa que seja muito rápida, porque são oito livros, em que há muito desenvolvimento do mundo, das personagens, há novas personagens em praticamente todos os livros, então, The Dark Tower é uma série extremamente interessante. Mas o que eu acho interessante é que The Dark Tower está ligado praticamente a toda a obra do Stephen King. Portanto, se gostam de Stephen King, têm que ler estes livros. O primeiro livro chama-se The Gunslinger, em português ficou O Pistoleiro, O segundo livro é The Drawing of the Three, o terceiro The Wasteland, o quarto Wizard and Glass, o quinto, ou quatro e meio, dependendo da contagem que queiram fazer, chama-se The Wind Through the Keyhole, o quinto Wolves of the Color, seis Song of Susanna, e, por último, The Dark Tower. O próximo é uma autora, e é Ursula K. Le Guin. Para mim, é uma das autoras de fantasia, pá, têm que ler. É daquelas que têm mesmo que ler. Eu vou falar especificamente do ciclo de Terra-mar, ou, em inglês, The Earthsea Quartet. Em Portugal, foi editado pela Presença. O primeiro livro é O Feiticeiro e a Sombra. O segundo é Os Túmulos de Atuan. O terceiro, A Praia Mais Longínqua. E o quarto, Terra Anu, O Nome da Estrela. Existem também, depois, um ou dois livros com contos relacionados com o mundo de Terra-mar. Nós temos a história sobre um feiticeiro, que é o Gadd, e vai ser tudo muito à volta desta personagem. Nós vamos acompanhá-lo ao longo dos livros, desde a infância até uma idade adulta. Mas é muito interessante. Eu sou particularmente fã do segundo livro, Os Túmulos de Atuan, em que nós temos uma personagem que é a Tanar. Eu não sei se a pronúncia é esta ou não, mas vamos-lhe chamar assim. Em que ela tem que viver uma parte do livro dentro de um labirinto, completamente às escuras. e eu achei que essa parte era terrorizadora quando a li. Foi um livro que me marcou e estas descrições realmente me marcaram e por isso mesmo eu acho que é uma autora que é imprescindível. Da seguida, tenho que falar Tolkien. O Senhor dos Anéis e o Hobbit são duas obras de fantasia incontornadas. Seja visto apenas em formato filme ou no formato original, formato de livro, são duas obras que são extremamente ricas. São a base de muita fantasia que é escrita hoje e eu acho que todos que gostam de fantasia deveriam alguma vez na vida os ler. Anne Bishop e a série em específico é a série das Joias Negras. Eu li apenas a trilogia inicial ela depois continua. A série inicial chama-se A Filha do Sangue o primeiro livro o segundo livro Herdeira das Sombras e o terceiro Rainha das Trevas. Anne Bishop criou um mundo muito complexo cheio de intriga política um mundo sensual bastante sensual onde existem imensos jogos de poder e que existe uma existe uma casta ela criou uma casta que são pessoas que têm as joias e dentro das joias existe também uma hierarquia e quem manda neste mundo são as mulheres as mulheres têm poder sobre os homens e é muito interessante essa perspectiva e é também interessante ver como é que existe depois uma revolta por parte dos homens e como é que eles começam a tentar controlar as mulheres e a população em geral porque a população em geral não tem joias e depois estes três primeiros livros estão relacionados diretamente com o ressurgimento de uma identidade que está acima de todas estas pessoas e que tem poder sobre as joias e sobre tudo e é o percurso dessa personagem eu gosto imenso é um pouco complexo nos primeiro e segundo livro pode ser um pouco difícil entrar mas juro-vos que vale a pena são livros extremamente ricos agora vou falar-vos de mais três autores que têm mundos que para mim são mundos únicos e originais vocês têm que ler ou pelo menos experimentar o primeiro é o Gartnicks e a série chama-se Abhorsen em Portugal existem os três primeiros livros publicados a série depois foi continuada mas eu vou falar o primeiro da trilogia o primeiro livro é A Missão de Sabriel o segundo livro Rireel Rapariga do Glaciar o terceiro livro Abhorsen e Os Hemisférios de Prata depois existe o quarto livro é Clarial e é uma prequel portanto aconteceu antes dos acontecimentos da trilogia inicial e por último existe Golden Hand que foi o último livro publicado e que acontece depois dos acontecimentos da trilogia inicial esta série passa-se entre o mundo normal e o mundo antigo é uma série onde a magia tem regras muito específicas e que nós só ao longo dos livros é que vamos descobrir quais são essas regras quando as personagens descobrem essas regras é que nós vamos também descobrindo com elas o que é uma maneira interessante de contar uma história na minha perspectiva Abhorsen é uma espécie de necromante mas é um necromante que controla os outros necromantes complexo vamos lá ver se consigo explicar isto de uma maneira mais sintética por norma um necromante é alguém que controla os mortos para seu próprio benefício o que um Abhorsen faz é mandar estes mortos que foram acordados por outros necromantes de volta para a morte e para isso ele tem uma ferramenta muito muito importante que são uma ferramenta que são sete sinos e cada sino tem uma musicalidade especial e tem uma funcionalidade especial é uma série que eu recomendo é uma série que não é muito falada porque o Gartnicks é australiano é uma série de fantasia muito boa diferente está muito bem construída e recomendo vivamente outra série que vocês já me têm ouvido este ano já me têm ouvido falar imensas vezes é Discworld do Terry Pratchett é uma série muito longa com 41 livros mas que mistura imensas coisas mistura fantasia mistura um mundo com regras muito próprias um mundo que é inspirado no nosso mundo mas que é visto por é descrito e nós vemos através de metáforas criadas pelo autor tem imenso humor e crítica social e até mesmo crítica de coisas que nós damos como garantidas no nosso mundo e que podem ser postas em causas naquilo é um livro que goza com ele próprio e que brinca com as noções que nós temos de personagens de tipo brinca com o próprio género de fantasia brinca com outros géneros tenho imensa pena que não seja uma série que esteja traduzida para português existe apenas um livro traduzido para português da série The Squirrel a sério se tiverem a oportunidade se conseguirem ler em inglês tem que ter algum livro algum nível avançado de inglês para ler esta série para realmente conseguirem perceber as brincadeiras que o autor faz não só com as outras coisas que eu disse mas também com a própria linguagem eu estou a ler a série pela ordem que foi publicada mas a pessoa pode ler as subsériis que existem dentro da própria série ou pode começar por qualquer livro em princípio não há problema uma outra série que eu quero imenso ler são as séries criadas pela Robin Hobb esta série em específico é The Farseer Trilogy em português é Saga do Assassino acho que é assim que se chama eu não escrevi infelizmente em português estão a ser publicados pela saída de emergência portanto esta primeira trilogia em inglês é Assassin's Apprentice o primeiro livro em português é Aprendiz do Assassino o segundo Royal Assassin em português O Penhal do Soberano o terceiro livro Assassin's Quest e em português A Corte dos Traidores este primeiro trilogia fala-nos sobre uma personagem que é o Fitz que é um bastardo e que ao longo da trilogia se torna um assassino é a única coisa que eu sei mas já ouvi imensas coisas boas sobre os livros da Robin Hobb da escrita da autora do mundo que ela criou mas acho que sim, acho que é interessante e é uma das séries que eu estou mesmo com imensa vontade de ler estes são alguns dos livros e algumas das séries que eu recomendo estou a ler ou vou começar a ler brevemente é um género que leem é um género que não leem não gostam gostam dentro daqueles que vos recomendei já conheciam algum ou não conheciam ficaram interessados em algum destes livros digam-me nos comentários e não se esqueçam que amanhã há mais e amanhã é no canal da Flippa Books até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau